Fala meus patos, rapaziada, vamos para mais um jogo do nosso campeonato de Play 1 O jogo da volta entre Mini Boleiro e o Pai aqui, né? No primeiro jogo o Mini ganhou e ganhou fora de casa, então tá valendo o gol qualificado Agora eu vou ter que fazer dois gols aí pra classificar pra final, né? O Didi já tá na grande final, o Didi sem panturra, mesmo sem panturra o Didi foi pra final Então agora é pra Pai É, treinei, fortei, na passadei, pra conquistar os três ponteis E conquistar, valer e vir na lei Então rapaziada, bora pro vídeo, mas antes se inscreve aqui no canal, papai Se inscreve, deixa o like aí que você ajuda muito Façam suas apostas, quem vai ganhar? Boleiro ou Mini Boleiro ou o meu dublê, né papai? Então vamos pro jogo aqui, ó Tô preparado, papai, pra dar show Olá, Mini Vamos de volta? Agora, né? Tô jogando fora, a pressão fica pra ti, hein? É, mas mais ou menos, né? Eu ganhei de 1 a 0 A pressão é tu Tem que pegar o jogo Tu teve sorte, né? Chutou 11 Eu vou ter que sair chutando, né? Ai, meu time Tá puta cansado demais Tem que ir pra tudo mal, cara André Cruz Vamos lá O meu atacante tá feliz, hein? Vamos lá então, Mini Decidi Vamos lá, hein, pai Com a 0 Hoje eu vou ter que sair chutando, né, pai? Pô, antes fiquei com a 0 Ah, rapaz Passa é ruim, hein? Não fui querer dar o 1 a 2, não Pensei que ele tava só ali, tu lá Boa Tranquilo Tranquilê, tranquilê Tranquilê Vamos lá, vamos botar a pressão Vamos botar a pressão nele Boa É agora, hein? Ai, ai, ai E era o gol, hein? Vamos botar a pressão Vamos botar a pressão, time Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos ganhar Fricê Ganhei Fricê Barteros Barteros Sensacional, pai Vamos lá, vamos lá, pai Vamos lá, Zidane Zidane Eu falei antes, né? Lembra muito o goleiro Vamos Boa, meu goleiro É nóis, é nóis É tranquilo Tranquilê 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 Suave Pegar bole Largar no pé Pra dar chote Na gavete É Horrê E la passade É Merci É Ó Só pra testar Só pra testar Só pra chitar lá no gol Só pra testar Só pra testar Boa Boa E o meu time tá no jogo E o meu time tá no jogo E o meu time tá no jogo Uuuuh E é pressão, hein? E é pressão E é pressão E é pressão, hein? E é pressão Boa, time Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, 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 ai Acho que o goleiro vai entregar Tô sentindo que o Tafa vai entregar, hein? Vamos, vamos Boa, time Só da França Só da Forcer Só da Forcer Vamos lá Aí Ai, vem, vem, vem Boa, gente Ah, time Ah, time Ah, gente Antecipou bem, hein? Ah Ah, cara Se sobra Quis fazer uma graça Fiz da de letra É, pressão 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 Nossa Nossa Expulso, né? Nada na bola Pelo amor de Deus, né? Não Nossa, só amarelo Tem coerência, né, repressão Mas Tá louco, cara Na bola Falta Olha só Até tirou Tirou que não foi, né? Vamos lá, Bartê Vamos lá, Bartê Ê Boa, time Boa É o design Boa Tranquilo Ah, nada 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 Os caras não só batendo Nada 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 E é só a França no jogo, hein? E é só a França no jogo, hein? Ê, 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 ê Pô, professor, tinha que dar cartão O professor deu o impedimento E tu chutou a bola, né? Tinha que dar cartão Tinha que dar cartão Ah, não Não acreditou, não acreditou Achou que não ia sobrar, hein? Chutou Acabou o primeiro tempo, hein? Ai, ai, ai Acabou o primeiro tempo, hein? Então eu chutou no gol, né? Olha aí, ó Mas eu fui Três chutes bem objetivos, né? Tranquilê 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 Boa Boa Boa, time E a pressão está Acima deles, hein? E a pressão, hein? Ai Vamos, bolo, Fancy Bolo, Fancy Messi Messi Ao revoar Uh Tô sentindo alguém nervoso Não tá conseguindo Conversa um pouco, hein? Estou voando quase na lateral Nossa, e é só a França no jogo Cara, tu teve sorte Fazer aquele golzinho no final Tranquilê, tranquilê O zaguei, 100% 100% 3D, Vitor E aí, e aí Olha lá Que pancada, hein Cara, tu vê que Futebol é injusto, como o pessoal fala, né Injusto? Era o que o Mário tava jogando, cara Pelo amor de Deus Agora eu fazendo dois, já... Tem que fazer os dois igual Segura, então Segura, olha Segura, olha Segura A cima, Fonsey Essa balé Essa balé Se hí, segura Vamos pra cima Vamos pra cima Vou pra cima Vamos pra cima Boa time! Boa time! Boa time! Tocando o bolê! Tocando o bolê! Tranquilê! 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 Uh! Essa é a tua! O que? Olha lá que passou mesmo! Nossa! Nossa senhora! Para! Está que nem o Paulinho! Vamos o Nedir! Vamos o Nedir! Vamos o Nedir! Também pegou o Brasil! Ah! O meu Zanichu não está bombando! Tranquilê! Tranquilê! Um gol Z agora para botar a pressão Z! Vai segurar o jogo agora! Nossa senhora! Eu não segurei nada! Nossa cara! Aí apelou, né? Apelou, apelou! Acabou! Gol! Só deu fãs do jogo! Não é futebol, né? Nossa senhora são vocês! Quer dizer que só deu o França! Cara! Ah! Também pegou o Brasil, né? Eu não peguei! Eu futei! Quem é que foi da produção que escolheu esse time aí que eu já vou... Pô! Vai fazer o que? Foi um esporte! Foi um esporte! Foi um esporte e eu joguei! Foi um esporte! É? 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 É?